Boa tarde, moras, bis, barques, sapatilhas, sandalinhas, caminhoneiras. Estamos aqui hoje para sua direção em entretenimento satíaco. Eu, Alice Fungo Bonder, vai levar uma empresa a combinação perfeita de salsichão e whisky. Você disse que eu era nada e me tratou da maneira errada. O meu jeito não te me agrada, mas não estou aqui para ser pisada. Agora eu faço o que eu estou a fim. Agora eu sou o destino do meu amor. Agora a vida não escuro pra mim. Agora eu sou babado e confusado. Não faz a louca, não tem que ligar. Não faz a louca, porque eu vou me enxogar. Não faz a louca, não tem que ligar. Não faz a louca, porque hoje eu vou me enxergar. Gente, gente bicha velha aqui hoje, hein? O que tá rolando? Começou a nova estona de iguário. Aí ela tem que deixar. Ela ser abulada, não é aquela retocada na raiz. Acabar com esse toque de uma churinha ali hoje. Colocar aquela voz de recurso de corega na chapa pra beijar muito. Mas quem sou de Kakura veio na nossa noite, e os cursos gatinhos na nossa batéia. Gente, aquele menino ali praticamente mora aqui dentro. A fatura da letra dele já tá até chegando aqui no boate. Adoro, viu orro. Tô esperando aquele avesso noibato. Menos de 30 é muito forte. O meu pai Tô sempre escuro pra me machucar Tudo em comer no meu jeito de amar Tive o meu direito de falar Como assim mais este lugar? Agora eu vou paixar lá no sol É tudo o que eu quiser Tome de amar 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 O meu coração que vem hoje Tô falando com a senhora mesma Eu não faço a justiça Eu sou do e show Se quiser me contratar Depois eu estica com um gatonzinho Eu tenho duas profissões Uma noite eu sou drag Essa dia eu sou clica-cóloga Sim, eu estudei clica-cologia Não passa bem direito, eu não esqueço Agora atenta só o babaco e no segundo lado eu volto Agora canta comigo só, jubiluca, vamos lá! Não faz a longa! Não tem longa! Não faz a longa! Porque eu vou me jogar Não faz a longa! Não tem longa! Não faz a longa! Longa, longa! Hoje eu vou me jogar!